O Departamento de Fujinkai da Associação Nipo Brasileira promoveu o seu Bonencai 2021 com uma celebração de reencontro entre as associadas. Acompanhe nossa reportagem. A segunda reunião do Fujinkai após o período da pandemia foi realizada para celebrar o Bonencai 2021. Liderada pela incansável Heiko Ide, as integrantes da diretoria se mobilizaram para fazer uma bonita festa de reencontros. A senhora Heiko Nakamura, atualmente residindo em São Paulo, fez questão de comparecer à reunião e enviar uma mensagem em Nihongo, depois traduzida pela própria senhora Nakamura. Muito tempo nós não encontramos, mas com fraternização, todo mundo se reuniu, se sentiu muito feliz. A Nukipen também, se sentiu muito com saúde. Uma das mais animadas integrantes do grupo, a senhora Ivone Adachi, enfrentou pequenos problemas de saúde recentemente. Eu queria falar um pouquinho, tanto para a diretoria toda, e para a continuação desse Fujinkai, que as pessoas estão ficando tudo de idade, né? E nós precisamos de um alojamento. E como o clube, tem clube campo tão grande, Eu queria que vocês lembrassem, tanto jovem, a senhora Selenka e tudo, lembrassem de fazer um alojamento, né? E que todas as pessoas de idade, olha, cai, quebra, né? Tanta coisa que está acontecendo. E eu queria essa continuação. Nós estamos de idade, eu já estou com 91 anos, Mas eu quero que vocês continuem pensando nisso daí. O principal, para o bem das pessoas daqui do Fujinkai, Continuação, que o pessoal possa ficar unido, conversando, batendo papo, jogando baralho. É assim, a gente quer uma vida assim, tranquila no fim nosso. Nossa, é isso que eu estou pedindo para a diretoria e os jovens, Tanto da prefeitura, os prefeitos, governadores, né? Lembrassem disso daí, né? A continuação do clube Nipo, né? Não é outro, clube Nipo, que eu queria. Então, governadores, o prefeito, né? Todos da equipe, porque todos, quando tem eleição, vêm para pedir para votar. E assim, a gente fazendo a nossa parte. Então, eu queria que vocês lembrassem essa continuação desse Fujinkai. Grandes colaboradoras nos eventos da Nipo e voluntárias do Fujinkai, Alice Aracaki e Kaori Jokura, Não se cansam de tecer elogios à formação e manutenção do grupo. Quero desejar a todas as minhas amigas que estão aqui presentes Um Feliz Natal, um ano cheio de saúde e paz para todos. E principalmente para a família, né? E a você, Bernardo, e eu agradeço de coração Que tudo que você fez por nós e anda fazendo É um agrado para nós, beleza, tá? Um abração, muito obrigada por a presença E a todas as famílias que estão presentes aqui Para um ano novo que seja repleto de saúde e bem-estar para todos. Muito obrigada. Depois de muito tempo de pandemia, hoje nós reunimos para a despedida de 2021 Um encontro maravilhoso, um tipo motiore, todo mundo trazendo as coisas gostosas Um banquete, um almoço maravilhoso Gente, vamos ser sócios do Fujinkai, da Nipo Olha, aqui é a nossa segunda casa A gente se diverte, se reúne É um reencontro das amigas É um dia muito maravilhoso Nós estamos passando uma tarde maravilhoso Ganhando flores de lembrança Comendo bolo de despedida E assim por diante, continuamos o nosso reencontro Graças a Deus Esse ano teve duas vezes só Mas eu espero que ano que vem Que tenha todo mês Para alegrar o nosso coração Coração de vocês De todos Então convido todo mundo A ser sócio da Nipo, da Fujinkai Karaokê E assim nós vamos levando a nossa felicidade E muito obrigada a todos O presidente Nilson Tamotsuagena Foi convidado especial da senhora Reiko E aproveitou para saudar a todas as integrantes do Fujinkai Especialmente a presidente Reiko Iti Olá pessoal Hoje a dona Reiko resolveu reunir o pessoal aí Que estava com saudade dessa reunião há muito tempo Então acho que foi uma reunião muito bonita Todo mundo está aí aproveitando esse dia aí Apesar de estar quente, não ter luz Mas eu acho que foi muito bom O pessoal compareceu Então como estamos chegando no final de ano Desejar um feliz Natal a todo mundo aí Do Fujinkai E que o ano que vem nós possamos reunir mais E ter mais encontros Se Deus quiser Mas obrigado aí dona Reiko Por estar animando esse pessoal aí Obrigado Eu quero agradecer a presença do nosso presidente A todos E desejar a todos um feliz Natal E um próximo e feliz ano novo Muito obrigada 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 Obrigada